Os Estados Unidos incorporaram um programa geral de desenvolvimento de mísseis hipersônicos de longo alcance, dividido nos subcomponentes das suas forças armadas, onde as principais três forças, como Exército, Marinha e Força Aérea, desenvolvem os seus próprios sistemas. Sabe-se que os Estados Unidos possuem um projeto importante na pesquisa e desenvolvimento de meios hipersônicos para chegar ao lado de Rússia e China, apesar de haver informações de que a Coreia do Norte já esteja muito avançada no meio. É sabido que um dos projetos americanos mais famosos e importantes neste campo é o Air Lantern Rapid Response Weapon, o ARV, a arma de resposta rápida lançada do ar AGM-183A para empregar em bombardeiros, e o projeto do míssil de cruzeiro de ataque hipersônico Hacking a ser empregado nos caças F-15X. Ambos projetos da Força Aérea Americana, já para a Força Terrestre, o Pentágono busca empregar um complexo chamado Arma Hipersônica de Longo Alcance, anteriormente usava a designação Sistema de Armas Hipersônicas, sobre o qual muitos dados interessantes surgiram recentemente. Contudo, como parte de um programa denominado Hipersonic Air Launched Offensive Anti-Surface, ou simplesmente ralo, a Marinha está buscando propostas de empreiteiros para desenvolver e testar um produto de teste de protótipo hipersônico controlado. A Marinha pretende realizar três lançamentos de teste de míssil, e diz que esses desenvolvimentos podem ser uma transição para um programa subsequente de aquisição em grande escala de novas armas. Diferente do projeto hipersônico da Força Aérea, que busca equipar seus caças F-15ZX e seus bombardeiros, entre eles o novo B-21 Raider, a Marinha está interessada em equipar seus caças navais bombardeiros para operações a longas distâncias, como ao Boeing FA-18EF Super Hornet, de acordo com as informações disponíveis pelos militares. O projeto está planejado para se adequar aos desenvolvimentos já existentes de aeronaves hipersônicas e usinas de energia, com mudanças limitadas de design. Em última análise, deve atingir o sexto nível de prontidão tecnológica conhecida como TRLA. Para armas, os níveis de prontidão da tecnologia são o sistema de classificação para a prontidão de uma determinada tecnologia, usada então para avaliar seu nível de maturidade. A NASA, por exemplo, define esse nível de TRL-6 como um protótipo capaz de operar em um ambiente aprimorado. O Pentágono já está financiando vários projetos simultaneamente para desenvolver mísseis de cruzeiro hipersônicos disparados do ar, como ao já mencionado AGM-183A, que falhou em testes anteriores e quase foi arquivado. Como o motor Scrandette seleciona o oxigênio da atmosfera para a operação, ao contrário dos foguetes equipados com turbo jato ou motor de foguete que carregam o oxidante como parte dos pallets de combustível ou nos tanques a bordo do foguete, respectivamente, o produto estudado pela Marinha pode ser menor do que outros tipos de armas e mísseis, como mísseis hipersônicos com uma algiva de planejamento. Isso resulta em economia no peso inicial da arma, que deve reduzir em até 30%. Isso deve ser útil para montar mísseis no FA-18EF Super Hornet, cujos quatro handpoints sob as ases são limitados a uma carga útil de até 3.000 libras ou 1.360 kg. Por outro lado, os motores Scrandette são muito mais pesados do que os motores a jato convencionais e requerem uma ordem de grandeza a mais de combustível para as mesmas características de peso e tamanho e os mesmos intervalos de voo para se adequar aos parâmetros de peso e tamanho. A Marinha limitou a velocidade do míssil a um número Mach, não superior a 6.0. Mas não se engane, isso não é muito. E como já sabem, temos a nossa loja virtual. Temos muitas camisetas de diversas cores, estampas, canecas, botões e até pôsteres. Tudo por um preço justo. Dado que a velocidade do som durante o voo do produto a uma altitude de 50 metros acima do nível do mar é de 1.224 km por hora, segue-se que a velocidade de cruzeiro do novo projeto deve ser acima disso. O míssil ralo só é capaz de atingir velocidades supersônicas de Mach 3.5 a 4. E este é o limite para o programa e velocidades hipersônicas acima de Mach 5 não são alcançáveis no momento. A velocidade planejada é então bem inferior ao do míssil russo Zerkon. Os termos em referência da Marinha indicam modestamente o alcance necessário do míssil de mais de 200 milhas náuticas ou 370 km. Com alto grau de probabilidade, os marinheiros navais terão que reduzir significativamente seu apetite por peso de ogiva. Tradicionalmente, os mísseis antinavio americanos carregavam ogivas de fragmentação altamente explosivas de penetração pesada, como o lendário míssil antinavio UGM-109B Tomahawk, que carregava uma ogiva de até mil libras ou 450 kg. Até mesmo os relativamente leves, os mísseis antinavio AGM-84 Harpoon são equipados com uma ogiva de 500 libras ou 227 kg. A partir de estudos e lançamentos da Marinha, mostraram que os requisitos anteriormente impostos para a massa de ogivas eram excessivos quando se obtém melhor precisão. Teste de 18 de janeiro de 2016 mostraram que a Marinha utilizou um mísseis antinavio SM-6 modificado que foi lançado do lançador MK-41 do destroyer de mísseis USS John Jones da costa do Havaí e afundou com sucesso o navio inativo USS Helben, uma fragata da classe James Oliver Harzard Perry, com deslocamento de 4.200 toneladas, ou seja, uma ogiva de fragmentação altamente explosiva de apenas 67 kg. Com um único míssil foi suficiente para afundar uma fragata. Um caso de uso específico para mísseis ralo é o combate ofensivo contra forças de superfície. O conjunto de alvos limite inclui, mas não está limitado, a navios de superfície e navios capitâneas, os principais de uma frota. A necessidade de novas tecnologias surge da falta de capacidades em soluções de propulsão para atacar alvos inimigos à distância em um tempo de voo comprimido, o que é inatingível com as abordagens atuais de armas sub-hipersônicas. Analistas americanos acreditam que mísseis antinavios hipersônicos que já começaram a chegar ou logo entrarão em serviço com as marinhas e forças aéreas russas e chinesas podem tornar os porta-aviões americanos vulneráveis. A alta velocidade hipersônica dos mísseis antinavios russos e chineses não dá aos navios de defesa tempo para interceptar. A presença a bordo de porta-aviões do grupo aéreo F-A-18 armados com mísseis antinavio hipersônicos poderia servir, segundo representantes da própria marinha, como dissuasor. O míssio deve substituir, então, o míssio antinavio AGM-84 Harpoon. Há muito desatualizado no arsenal dos caças-bombardeiros F-A-18E e F. Há muita coisa em jogo. Um país que tem armas hipersônicas à sua disposição. Não só poderá entregar ataques imbatíveis ao inimigo em um período de tempo extremamente curto, mas também tornará a sua interceptação uma tarefa quase impossível para muitas armas antiaéreas, especialmente quando se trata de um ataque massivo. Já participa do nosso grupo de análise no Telegram? Para isso é muito fácil, basta se inscrever com o link que deixamos aqui na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho